Olá, amigos, eu sou o jornalista Maurício Coutinho, aqui pela Revista Paulista, e estamos recebendo hoje a nossa grande amiga Rita Novaes, nutricionista. E olha quem é que não precisa saber informações de nutrição. Eu vejo lá em casa, todo mundo fala, pai, tá gordinho, pai, precisa comer isso, precisa fazer aquilo, mas aí você fica perdido, nem sabe o que você tem que fazer. E estamos então hoje aqui com a Rita para nos dar algumas dicas e contar um pouco da experiência e da carreira dela. Seja bem-vinda, Rita. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Ah, então tá bom. Rita, fala um pouquinho de você. Você é paulistana, nasceu aqui. Sim, nasci em São Paulo, sou nutricionista. Nesta. Comecei a atuar na área em 95. Antes de ser nutricionista eu fiz o curso técnico de nutrição. E nesse período de formação eu fui fazendo outras especialidades para eu atuar hoje. Tanto na área de alimentos, na área de auditoria, consultoria, treinamento, como também na questão do consultório. Então eu trato desde a pessoa que é empresária até a pessoa que é uma pessoa física. Então eu sou formada desde 95, eu fiz especialização tanto na área de auditoria como da vigilância sanitária. E na parte clínica, cuidando da questão da melhora, da longevidade, na questão da terapia quântica, na fitoterapia, na medicina esportiva. Então eu fui me especializando de acordo com o que teve a necessidade profissional. Olha aí, para vocês verem, apesar de tão jovem assim, a bagagem dela é imensa. Agora Rita, me diz um negócio. Hoje em dia a alimentação, principalmente depois da pandemia, é um fator que todos procuram. Ou querem emagrecer, ou querem manter a saúde. Isso é muito disputado hoje em dia, as informações. Hoje em dia as pessoas vão no consultório para fazer um tratamento, que elas têm alguma patologia, pode ser uma diabetes, um ácido úrico, um colesterol. Elas vão para fazer uma prevenção, muitas vezes. Elas vão para fazer exames genéticos, para ver a predisposição, que elas têm a patologia para fazer, para evitar que ela não tenha no futuro. E até mesmo quando a pessoa tem doença autoimune. Depois da pandemia, as pessoas tiveram muitos problemas de ansiedade, depressão, que estão ligados com o nosso intestino, que nós consumimos. A flora intestinal vai ser diferenciada, que isso pode dar depressão ou não. E também há fatores que as pessoas ganharam bastante peso. E aí com esse ganho de peso, algumas pessoas acabam adquirindo também doenças autoimunes, que acaba tendo que ser realizado todo aquele tratamento, porque senão a pessoa muitas vezes não consegue ter uma boa qualidade de vida. Ela acaba tendo que tomar uma série de medicamentos, que ela não consegue mais, muitas vezes, ter as funções que ela tinha no seu dia a dia. Muitas vezes ela fica muito fraco, muito cansado. Então tudo isso faz parte do tratamento nutricional. E a Rita, ela é muito ativa nas mídias sociais, principalmente no Instagram, com muita dica. Como é que você seleciona a informação que você vai passar e qual o resultado que você tem tido? Eu vou falando um pouquinho sobre cada tema, porque eu não atendo só um nicho. Eu atendo desde doença autoimune, como também câncer, pacientes senais, pacientes que vão para tratamento de colesterol, ácido úrico. Então é um tratamento integrativo, diversificado. E às vezes as pessoas me mandam perguntas. Rita, fala sobre determinado tema. Eu vou salvando aquelas informações e eu vou colocando em ordem, de acordo com o que a pessoa vai me passando. Então tem muitas solicitações ali, que são com as próprias pessoas que acabam curtindo, me seguindo. E elas solicitaram para que eu falasse, para que tirasse dúvidas. Então ali entram pessoas que gostam só de seguir. Tem pessoas que ali são pacientes. E tem pessoas que elas hoje não são pacientes, mas elas têm vontade de um dia de ser. Mas por uma questão de talvez não serem um momento, não estarem preparados para fazer toda a reeducação alimentar, elas preferem naquele momento ir mudando devagar seu estilo de vida. Aliás, reeducação alimentar é uma palavra que o pessoal tem muito medo. Aí você fala, eu vejo que eu falo com meus amigos, ah, eu fui na nutricionista, ela falou que eu tenho que passar pela reeducação alimentar, mas ela vai mandar eu cortar pão, cortar isso, cortar isso, cortar isso, cortar isso, só vou comer semente de chuchu. Aí eu falei, peraí, não é assim. Não, não é assim. Na verdade, se a pessoa precisa ter um resultado, ela precisa mudar. Se ela continuar fazendo a mesma coisa, ela não vai ter nenhum resultado diferente. Nem todo mundo você vai ter que tirar o trigo, porque nem todo mundo tem a sensibilidade, mas a grande maioria tem pela mutação genética que a gente teve do trigo. Então, hoje nós temos vários tipos de exame que é solicitado pra gente ver se a pessoa tem alergia ou se ela tem sensibilidade alimentar, que são coisas diferentes. Se ela tiver uma sensibilidade, você tá mostrando ali o documento que ela tem, você vai orientar. Eu digo que ninguém fica doente porque hoje eu comeu um doce, comeu uma pizza. As pessoas ficam doentes porque tem uma forma exagerada do consumo desse alimento. E que esse exagero vai fazendo uma mutação ali naquele gene, naquele cromossomo, que ao longo dos anos pode trazer comprometimento à saúde. Perfeito. E nem todo mundo vai precisar ser tão radical em sua alimentação assim, né? É, nem todo mundo. Aí depende se a pessoa já tem uma doença instalada ou não. Então, se ela tem uma doença instalada, muitas vezes você precisa ser radical pra ela ter um sucesso, um resultado mais rápido. Se ela só tem uma pequena alteração, então você tem ainda tempo de você readequar. Ah, às vezes aquele alimento pra aquele paciente é muito importante porque tem uma questão emocional da família, de lembrar muitas vezes de algumas coisas que ela comia com a avó e com a mãe. Então você conversa com ela e fala, olha, esse alimento a gente pode deixar uma vez por semana, uma vez por dia, você vai acordar com ele. A única coisa é que se realmente é um alimento inflamatório pra ele, ele ficar consumindo direto, aí ele não vai conseguir nenhuma melhora. Perfeito. Ah, entendi. E até uma informação que eu queria, muitas amigas, algumas amigas me falavam, fui no médico e ele falou que eu estou pré-diabética. E o que eu faço? Vou cortar todo o açúcar, vou fazer... Como é que é isso? Existe o pré-diabético? Existe. Quando você tem a hemoglobina glicada acima de 5.6 e a glicemia, por volta de 126, você é considerado um pré-diabético. A pessoa, mais ou menos uns 5 anos antes dela ser pré-diabética, ela já tem alteração no seu exame de sangue. Certo. É que muitas vezes, por uma questão financeira, ela não foi fazer o exame, ou o profissional que estava acompanhando não olhou o exame com todo o carinho. Porque você tem aumento da insulina, da glicemia, da hemoglobina glicada e o fator IR também. Certo. Agora, se a pessoa não olhou ou até não avisou o paciente, ele não teve essa informação. Às vezes a pessoa, ela consegue só ter essa informação quando ela é uma pessoa diabética. Mas a diabética, ela é relacionada ao desequilíbrio do seu metabolismo. Então tem pessoas que comem o excesso de carboidrato. O que é carboidrato? Então pode ser um doce, o excesso de pão, de biscoito, de macarrão, né? Ou até mesmo de fruta. Tem pessoas que comem fruta de uma forma exagerada. Quanto que exagerada? É uma bacia. Tem gente que pega um saco de laranja e come um saco ali mesmo. Então isso é excesso, né? E tem pessoas também que elas tiveram um desequilíbrio das vias metabólicas e aí o corpo dela não consegue metabolizar aquele nutriente, aquele alimento que ela consome. Então a gente tem vários tipos de diabetes. Tem a diabetes também que é por uma doença autoimune. Que aí o pâncreas dela não secreta mais a insulina, por isso que ela se tornou uma diabética. Então a gente precisa tratar, fazer o cardápio, a reeducação alimentar de acordo com o motivo que aconteceu essa diabetes. Até mesmo pelo estresse. Nós temos pessoas que tiveram um falecimento, um problema muito grave na vida dela naquele momento. Então ela teve uma antecipação daquele processo de resistência à insulina, mas por uma questão emocional. A gente tem o gatilho emocional que muitas vezes pode trazer problemas de saúde. Muitas doenças autoimune tem um pezinho ali no estresse metabólico, no cortisol elevado. Então não estou dizendo que todo mundo que está nervoso vai ter doença autoimune, mas tudo isso pode conspirar. É, eu sei porque eu mesmo tenho psoríase. E depois de muitos anos, muitos anos mesmo, que eu fui descobrir que é de fundo emocional e que não tem cura. Então eu fico procurando, será que eu como isso? Será que eu como aquilo? Será que eu consigo diminuir? É, para quem tem uma doença autoimune, a gente faz o exame de sensibilidades alimentares, que é por IgG. Ele vai falar o alimento que você come e você não digere. Toda doença autoimune, você consome aquele alimento, aquela proteína do alimento, que pode ser um alimento de origem animal ou vegetal, você não digere. E aquela proteína não digerida, ela vai apresentar para o seu corpo. Como lá dentro do nosso corpo não tem olho, é pelo tato. Ele entende que aquela proteína daquele alimento pode ser até um alimento do bem. é uma proteína que vai fazer mal. Então ele vai gerar anticorpo para aquele órgão que você tem sensibilidade. Pode ser para a pele, para a tiroide, para o pâncreas, pode ser para vários tipos de locais ali do corpo. E ali já começa a doença autoimune. Então você tem que fazer a reeducação alimentar, ver o alimento que você tem a sensibilidade, trabalhar a digestão, porque se você não trabalhar a digestão, você não vai absorver os nutrientes. A questão intestinal, a gente tem uma questão do que você come, você vai fazer a microbiota intestinal e ali vai fazer a absorção das vitaminas e minerais. Ali no intestino a gente também detoxifica. Se você tiver algum processo que você não elimina os poluintes que nós temos do meio ambiente, ele vai lá agravar também a doença autoimune. Então veja, a doença autoimune é multifatorial. Então tem que tratar o estresse, tem que tratar a questão alimentar, a digestibilidade, a microbiota, que não tem nada a ver se a pessoa vai no banheiro ou não. E aí para a pessoa ter uma qualidade de vida. Porque se ela não tratar, ela ganha de presente mais uma doença autoimune. Então o problema de ter a doença autoimune é se ela descompensar, você acaba tendo uma proporção do seu corpo muito grave que você muitas vezes depois não consegue nem controlar. Não consegue controlar. Ah, perfeito, perfeito. E hoje em dia, com todo esse trabalho da indústria alimentícia, que a gente sabe que é muito forte, existem aqueles produtos assim que você, olha, mantém um pouco mais de distância, vai mais devagar. Muitos falam dos enlatados. É por aí mesmo? Nós temos os produtos enlatados como também tem os produtos que hoje tem uma validade grande. Quando eu era criança, o pão durava três dias e mofava. Hoje o pão está durando seis meses, talvez eu não sei o prazo correto. Então aquele conservante que tem ali dentro, ele vai trazer malefícios. Então a gente tem que, na verdade, na medida do possível, comer mais alimento natural. A gente sabe que não tem como evitar tudo, mas tentar dar uma controlada. Então, por exemplo, tomou café da manhã, comeu o pão, à tarde tenta não comer o pão, vai comer uma fruta, vai comer uma oleaginosa, que é castanha, semente. Se você comer várias vezes por dia, eu vou te falar que você é um forte candidato a ter uma patologia. Ah, perfeito, perfeito. É, inclusive, uma das dicas que eu vi lá que você me deu no teu Instagram, acho que tinha uma foto de um mamão que estava cheio de mancha e as pessoas, eu lembro até do tempo da minha mãe, falaram, não, corta só essa parte que está meio com mancha e tal, pode comer que está bom. E aí você falou, não, não é bem assim, né? Não é bem assim, porque o fungo, ele está ali, o bolor, e ele tem toda a multiplicação dele. Se você tira, como se você fizesse um processo cirúrgico muito rente, ainda você fica com esporos do lado. E aquele consumo daquele fungo no seu corpo, ele pode gerar vários tipos de patologia, até candidíase. Então a gente tem, tanto no homem como na mulher, a candidíase espalhada no corpo inteiro. E aquele fungo, ele vai atrapalhar o metabolismo. Nós não temos doenças sem patógenos que não fazem parte do nosso corpo. A gente também tem os parasitas e os fungos, que muitas vezes não faz parte daquele corpo que está ali presente e que ele vai gerar patologias. Então, eventualmente, eu falo assim que uma vez por ano, a cada seis meses, a gente tem que dar uma limpada no corpo em geral. Então a gente acaba prescrevendo o processo de detox. Se você não dá uma limpadinha, que coisa que nossos antepassados já faziam, você vai só se contaminando. Porque eu estou falando agora, eu estou respirando os poluentes do meio ambiente. Então o ar do planeta está poluído. Então a gente tem que tomar cuidado e dar uma limpada. E o impacto da alimentação mais natural, frutas, verduras e legumes, ele vai trazer uma carga de vitaminas e minerais. E que essas vitaminas são fundamentais para auxiliar no nosso processo de detox. Tanto o intestino como o fígado, para ele limpar, ele eliminar aquela sujidade, ele vai fazer uma conversão. Então, por exemplo, eu estou respirando, eu estou com um produto tóxico, ele tem que pegar e converter para fazer a eliminação. Se eu tenho uma carência de vitaminas porque eu não digiro bem aquele alimento, eu vou ter carência nutricional e eu não vou conseguir eliminar. E aí o câncer é um dos fatores que pode estar acontecendo também. Até mesmo a questão de ansiedade. Se você tem excesso de um poluente, por exemplo, o alumínio, é Alzheimer. Mas por quê? Porque a pessoa não conseguiu detoxificar os poluentes e ela foi no decorrer da vida dela só aumentando isso e ela perdeu aquela ação cognitiva. Então toda doença tem vários fatores por de trás. Não é só tomar um remédio. Não estou falando que ninguém vai deixar de tomar. Só que o tratamento hoje tem que ser muito mais abrangente de uma forma integrativa com os demais profissionais porque cada profissional vai fazer o seu trabalho de melhor e vai ajudar esse paciente. É como a prática esportiva em geral hoje em dia que às vezes eu conheço algumas pessoas que falam não, eu não preciso de nada disso. Eu vou todo dia elimino mas eu fico com uma vontade de comer um brigadeiro durante seis meses passo aquela vontade mas eu fiz o exercício eu vou emagrecer. Aí chega lá e fala ué, mas não deu certo. Então eu vou voltar a comer um brigadeiro. É porque assim atividade física é como escovar os dentes tem que fazer parte da sua vida. Se não faz o corpo vai enferrujar. O corpo da gente não é feito para ficar sentado e sim para ter atividade. Então tem que colocar dentro ali do seu cronograma o que você gostar. Uma dança uma natação uma musculação fazer atividade física é se movimentar. Até mesmo quem não tem condições de ir para uma academia sobe uma escada tem que fazer aquilo que você seu corpo dá conta de fazer. Então tem que avaliar porque às vezes a pessoa está com sobrepeso muito alto e aí se você mandar ela fazer uma academia ela pode ter uma lesão na articulação. então toda pessoa tem que ser acompanhada para ela fazer aquele exercício que não vai ter malefícios algum. Perfeito, perfeito. Eu entendi. Entendi. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser muito bem acompanhada e principalmente comentando aqui com nossos telespectadores vamos dizer assim consultar uma profissional de medicina seja uma nutricionista sua médica cardiologista que é importante. tem que fazer todo o acompanhamento cardiologista endócrino nutricionista psicólogo fonodiologia fonodiologia que é interessante você vai fazer o trabalho para você não ter a voz envelhecida porque nós vamos envelhecendo a gente perde essa ação então se você faz os exercícios que a pessoa estudou para isso ou fonodiólogo você vai trabalhar o aspecto da voz então cada profissional é importante na vida da gente por isso que eles estudaram eles estão lá então você tem que fazer o tratamento em conjunto tem o personal que vai fazer o treino específico também então tem que tratar como um todo e hoje em dia com a população envelhecendo cada vez mais principalmente no Brasil que não era tanto assim o que você recomendaria de dica rápida para quem está envelhecendo e fala você vai consumir mais esse ou aquele produto além da atividade física além da atividade física ser a inclusão de mais verduras e legumes hoje quando a gente conversa com as pessoas elas têm dificuldade de comer vegetais a grande maioria não gosta ou quem gosta muitas vezes não tem tempo então você pode dar estratégias de repente ela fazer a comida no final de semana ou de repente ela faz para dois ou três dias vai perder vitamina vai mas pelo menos é melhor do que ela chegar em casa com fome e ela abrir um pacote de biscoito não estou falando aqui que ninguém vai comer biscoito peraí aí entro eu porque às vezes eu estou lá nossa estou com uma fome agora e não tem nada vou comer um biscoito o nosso corpo vai comer o biscoito porque ele dá uma sensação de saciedade emocional mas ali naquele biscoito não vai ter o aporte de nutrientes que você precisa então de vez em quando ok mas que não seja sempre presente porque tem pessoas que comem biscoito de manhã biscoito à tarde não janta à noite é lanche tem gente que vive muito de lanche muito de alimento industrializado aí se a pessoa ela quer ter uma longevidade vai ficar difícil porque hoje facilmente as pessoas chegam com seus sessenta setenta oitenta mas a diferença é como você vai chegar será que você vai fazer as suas atividades corriqueiras ou você vai ter que alguém fazer alguma coisa pra você não tem coisa pior que alguém ter que levar você no banheiro dar comida na boca a diferença vai ser essa daí e aí até aí uma dica que eu pensava assim depois eu vi que não era tanto não vamos cortar o refrigerante e tomar o chá mas o chá de garrafa que você compra aí a pessoa mas é a mesma coisa então você cortou o refrigerante você pode fazer um chá medicinal aquele industrializado é a mesma coisa que o refrigerante muitas vezes não tem açúcar mas ele vai ter algum aditivo químico pra dar validade pra dar um sabor de doçura e que aquele adoçante que tá lá ele também aumenta a hemoglobina glicada principalmente no paciente diabético então assim hoje a gente tem chá de camomila evacidreira chá medicinais por exemplo como espinheira santa e depende de qual vai ser o foco mas se você for comprar esse chá numa loja de produtos naturais não é caro e aí um pacote assim dá pro mês inteiro então você pode diversificar tem chás com sabor amargo tem chás que não como hibiscos por exemplo um hibisco claro e aí claro precisa ter uma orientação porque às vezes a pessoa usa algum tipo de medicamento que o fitoterápico pode interagir mas no contexto geral se você tomar um chá camomila erva doce na grande maioria não faz mal pras pessoas a não ser quem usa um anticoagulante aí a gente tem que avaliar qual tipo é então a grande maioria faz bem pra saúde agora tomar água também vai ajudar porque tem pessoas que hoje não tomam água então a água ela vai participar de todas as reações do nosso corpo e aí se você não toma e aí a reação fica prejudicada também viram só gente quanta dica e quanta coisa tem que fazer hoje em dia pra gente melhorar é nossa saúde eu sei acabei de completar agora 70 anos de idade quero chegar aos 100 não sei se chego mas pelo menos eu preciso comer mais legumes verduras como diz aqui a Rita frutas e abandonar um pouquinho refrigerante outras coisas que pode dar um prazer ali inicial mas não fazem tão bem não é porque a pessoa comeu hoje que ela vai ficar doente então ela tem que comer com moderação as pessoas às vezes confundem elas vão no restaurante que tá tudo incluso rodízio elas podem comer mas não até não aguentar mais não é porque tá pago que ela vai comer até a barriga ficar doendo aí ela começa a ter o comprometimento ela sai de lá vai comprar um efervescente alguma coisa pra fazer digestão porque ficou um pouco demais pesada então esse aí eu vou contar um segredo que eu contei uma vez lá pro Wagner do Colmeia pra quem eu mando um abraço que era a minha avó a minha avó ela fazia o seguinte ela queria emagrecer e eu era novo ainda aí ela falava assim olha ai e pedia pra minha pra minha namorada na época que era a Mara ela falava Mara vai na farmácia compra um efervescente chamava saleno sal de frutas ai me compra o saleno de frutas mas vó o que que aconteceu não eu segui o que o médico mandou eu comi hoje mas tá fazendo mal mas o que que você já comeu ai eu comi meia melancia dois abacates um pedaço de abacaxi mais três goiaba lógico que vai passar mal quantos anos ela tem 75 anos não podem comer tudo isso de uma vez então era aquele negócio não tinha acompanhamento e ela não queria ela queria fazer o jeito dela o que eu acredito é sair da mesa com estômago ainda leve se você sair com ele estômago pesado ai o problema digestório vem tem pessoas que passam muito mal mesmo bom com essas dicas vocês viram como é importante você consultar uma profissional da área profissional médica no caso uma nutricionista como a nossa querida amiga Rita Novaes aqui que continua com as instruções com essas dicas pelo instagram que é arroba é nutricionista em the line Rita Novaes nutricionista underline Rita Novaes Rita Novaes com i isso Novaes com i arroba nutricionista underline Rita Novaes Rita infelizmente o papo tá maravilhoso mas o nosso tempo é curto nossa foi muito bom receber você aqui espero recebê-la mais vezes porque o pessoal precisa dessas dicas dessas informações principalmente isso pra tirar um pouco do medo né de não vou comer mais isso nunca mais vou comer aquilo porque senão vou engordar ou não vou voltar a forma física que eu queria não é devagar tudo equilibrado é fazer uma reeducação mesmo fazer escolhas mais inteligentes é isso aí Rita muito obrigado pela participação obrigado a você eu queria agradecer você obrigado a todos então pedi olha arroba nutricionista underline Rita Novaes e ficamos assim em mais um capítulo aqui da revista paulista até a próxima a próxima e aí a próxima